ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia investiga padraço suspeito de estuprar o enteado de 4 anos na zona sul da capital. Homem sequestrado na compensa e encontrado morto em Matagal na Ponta Negra. Fim das obras, Terminal 2 deve voltar a funcionar na segunda-feira. E estiagem começa a prejudicar viagens de barco no estado. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um feirante é investigado por suspeita de estuprar o enteado. O menino de 4 anos foi na zona sul de Manaus. A mãe, que sabia de tudo, não o denunciou. Mas a família levou o caso à polícia. O padrasto foi ouvido durante toda a manhã na Delegacia de Proteção à Criança. A mãe também prestou depoimento. Para preservar a vítima, não podemos mostrar o rosto de ninguém, como exige a lei. Mas a mãe admitiu que houve violência sexual. Ele não é uma pessoa única. Ele pode até reagir dessa forma. Eu nunca vi esse homem nem sequer abraçar o meu filho de uma má forma. Ele está bêbado? Eu não sei. Ele usa drogas? Não, ele não usa drogas. Ele não estava bêbado. Ela disse que não denunciou porque teve medo de perder o emprego. É o único jeito que eu tenho. É a única forma de eu sobreviver o meu emprego. E chegou a defender o companheiro em uma conversa com a irmã. Disse que o marido se arrependeu diante de um pastor e aceitou Jesus. A conversa é analisada pela delegada, assim como um vídeo. A família descobriu quando encontrou no celular da mãe da criança um vídeo feito pelo padrasto no momento em que ele abusava do menino. Eu quero que seja feito justiça porque um elemento desse é de ser o meu neto, tem vídeo. Ele mesmo filmou. É revoltante isso. A delegada que investiga o caso indiciou a mãe por omissão e o padrasto por suspeita de estupro de vulnerável. A criança vai passar por exame. Hoje pela manhã nós logramos êxito no cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa. Aprendemos alguns materiais de mídia para que se encontre se há realmente nos vídeos uma situação de abuso. Então logo que seja concluído a gente remeterá esse inquérito à justiça para apreciação do Ministério Público e do Judiciário. Se for confirmado, ele pode ser preso. Um homem foi preso suspeito de matar um cabeleireiro no início deste ano. A vítima vendia drogas no bairro Santa Luzia, na zona sul da capital, segundo a polícia. O cabeleireiro Danilo Henrique Nunes dos Santos, de 19 anos, morreu com um tiro no peito na rua Guanabara. Quem atirou contra a vítima foi Marcel Souza, que foi preso nesta quarta-feira na casa dele, no Morro da Liberdade. Marcel confessou. Testemunhas dão conta de que ele realmente foi o autor do disparo. Então, juntamente à confissão, nós temos outros elementos que fazem com que ele seja indiciado pelo homicídio qualificado. A rixa entre os dois era antiga. Ano passado, Marcel já tinha tentado matar Danilo outras vezes. A vítima até publicou no Facebook que, se acontecesse alguma coisa com ele, Marcel seria o principal suspeito. Marcel namorava uma adolescente que era amiga de Danilo. O casal teria brigado e o criminoso estava ameaçando a menor de idade. Quando Danilo soube disso, ele começou a ameaçar o suspeito e os dois brigaram. A gente investiga, efetivamente, uma outra versão. Uma versão forte nos autos é de que a morte esteja relacionada com o tráfico de drogas. Mas, principalmente, porque a namorada do Marcel, inclusive hoje está grávida dele, foi apreendida em Tabatinga, em 2015, final de 2015, dezembro de 2015, com 3 kg de droga. Ela teria ido para Tabatinga amando do Danilo. O suspeito alugou a arma do crime por R$ 100,00 na feira da Panaí. Ele vai responder por homicídio qualificado. Pelo menos duas pessoas morreram na madrugada de hoje aqui na capital. Entre elas, um homem que foi sequestrado e espancado até a morte na Ponta Negra. Danilo Alves traz os detalhes. Pois é, em um dos casos, o corpo foi encontrado de madrugada neste garapé próximo ao Matagal, em frente a um condomínio aqui no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste. A estrada é deserta. Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Leano Pereira Monteiro, de 24 anos. Ele teria sido sequestrado na compensa e depois espancado até a morte. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. O outro caso foi à meia-noite, na Avenida Jurunas, na Cidade Nova, Zona Norte. Uma mulher, ainda não identificada, foi atingida com um tiro na cabeça. Testemunhas disseram à polícia que um homem que estava em uma motocicleta vermelha era magro, de camisa comprida, foi o suspeito que atirou. Até o momento, o assassino não foi encontrado. Esses crimes devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A gente fala agora de uma novela do transporte coletivo aqui da cidade, que é a inauguração do Terminal 2, que inicialmente seria entregue no ano passado. Mas parece que agora já tem uma data definida. Vamos ao vivo, lá para a Cachoeirinha, conversar com a repórter Sara Alencar. Boa noite, Sara. Boa noite, Marcela. Pois é, depois de oito meses de obras e também de espera, o Terminal da Cachoeirinha, o T2, deve ser entregue para a população até a próxima segunda-feira, dia 22. A informação é da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Como você disse, a obra era para ter sido entregue no final do ano passado, porque ia durar apenas 120 dias, mas acabou durando bem mais do que isso. E ainda de acordo com a Semifim, todo o trabalho de reforma aqui do Terminal já foi concluído, a obra foi entregue, está esperando apenas a autorização do prefeito para a inauguração. Nesse final de semana, o Manaus Trans deve iniciar o trabalho de sinalização aqui do terminal, tanto de faixas quanto de placas. E a SMTU deve fazer um trabalho de informação, de aviso aos usuários, quanto à mudança do Terminal Provisório, que funciona na rua Itacoatiara, para o novo Terminal. Mas olha só, a nossa produção entrou em contato com a SMTU, que informou que não foi avisada pela Semifim quanto à entrega dessa obra. Portanto, sem essa notificação, eles não têm uma previsão para iniciar esse trabalho de informação aos usuários. Claro, quem sofre com tudo isso é quem precisa do transporte público, né? Eles já passaram oito meses em um Terminal improvisado, a gente sabe que ele não tem a infraestrutura adequada. Por causa da reforma também, algumas rotas de ônibus mudaram, por isso alguns usuários estão precisando pagar mais passagens do que estavam acostumados. É uma situação bastante delicada, os usuários estão ansiosos para essa entrega, nós também, né, que acompanhamos todo esse processo. E olha, uma estimativa da SMTU é de que por dia passem por aqui pelo T2 50 mil usuários. Eu me despeço e volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara Lencal, vivo da Cachoeirinha, na Zona Sul, aqui da capital. 14.300 trabalhadores do Amazonas têm até o fim do mês para sacar o abono do PIS referente ao exercício 2015-2016. A data limite era 30 de junho, mas pela primeira vez o governo federal prorrogou o prazo. Segundo o Ministério do Trabalho, o volume total de recursos disponíveis chega a mais de 12 milhões de reais. Até o momento, 297 mil pessoas já sacaram benefício aqui no Estado. Daqui a pouco, polícia apreende 16 quilos de óxido aqui na capital e ainda este age e começa a prejudicar viagens de barco no Estado. É já, já. Legenda Adriana Zanotto